Olá, hoje é quarta-feira, dia 13 de outubro e a partir de agora você confere as principais notícias das regiões Serrana e dos Lagos do Rio. E o feriado acabou, mas as rodovias do interior do estado ficaram movimentadas durante todo o dia de hoje. O repórter Matheus Marinho conferiu a circulação de veículos na região dos Lagos e tem mais informações. O feriadão acabou, a maioria dos turistas já foi embora, mas ainda tem gente que precisa voltar para casa. E por isso, as rodovias continuam movimentadas. Só na Via Lagos, a principal rodovia de acesso à região dos Lagos, já passaram cerca de 106 mil veículos de sexta até ontem. E a previsão da concessionária que administra a rodovia é que nesta quarta, mais 22 mil veículos passem pela Via Lagos, fechando assim o movimento do feriadão com quase 130 mil veículos passando pela rodovia. E você que veio para a região dos Lagos, andou bastante, passeou bastante com o seu carro, não esqueça de verificar as condições do seu veículo. Todo cuidado é pouco antes de pegar a estrada. E os motoristas devem ficar atentos também ao clima, pois há possibilidade de chuva. Matheus Marinho de Buzos, para o Multiplix Notícias Noite. Já na região serrana, a concessionária que administra a RJ116, estimava que aproximadamente 140 mil veículos passariam pela estrada até esta quarta-feira. Mas de acordo com o balanço, somente 122 mil veículos circularam pela rodovia. De acordo com a concessionária, o mau tempo pode ter afugentado os turistas. O dia de maior circulação foi a sexta-feira, dia 8, quando cerca de 28 mil veículos passaram pelo local, em direção às cidades das regiões serrana e centro-norte do estado. Durante todo o feriadão, foram registrados nove acidentes, sem vítimas. Ainda de acordo com a concessionária que administra a via, esse foi um feriado muito tranquilo, sem congestionamentos e com poucos acidentes registrados. A maioria deles aconteceu no trecho da Serra dos Três Picos. E Nova Friburgo promove campanha de prevenção a sífilis e sífilis congênita a partir de amanhã. Até o dia 28 deste mês, serão oferecidas atividades educativas e distribuídos preservativos masculinos em todas as unidades de saúde, além de serem realizados os testes rápidos de HIV e sífilis em diversas unidades de saúde do município. A Policlínica Dr. Silvio Henrique Browne, no suspiro, já oferece os serviços durante todo o ano, sempre às terças e quintas-feiras, das 8 da manhã às 4 da tarde, na Sala 5. Durante a campanha, outras 10 estratégias de saúde da família também oferecerão os serviços. No dia 21 de outubro, quinta-feira, na ESF de São Pedro da Serra, de 1 da tarde às 6. Na ESF Olaria 2, das 9 da manhã às 11 e de 1 às 4 da tarde. Na ESF Olaria 3 e Rio Grandina, os atendimentos serão realizados de 1 às 4 da tarde. Na Estratégia de Saúde da Família, no Campo do Coelho, de 9 da manhã às 3 da tarde. Nas ESFs de Conquista, Estuqui e no Cordoeira, das 9 da manhã ao meio-dia. Centenário e São Lourenço, de 9 da manhã à 1 da tarde. Já entre os dias 15 e 21 de outubro, o Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro oferecerá os serviços para as gestantes, seus parceiros e funcionários da unidade. Já no dia 19 a 24 de outubro, é a vez do Hospital Municipal Raul Sertã oferecer os serviços para os atendimentos de urgência, emergência, pacientes e também os seus funcionários. E as chuvas dos últimos dias deixaram rastros em algumas cidades da nossa área de cobertura. Em Madalena, houve queda de árvores na RJ 182, na localidade de Serra da Grama. De domingo para segunda, houve um acúmulo de 48 milímetros de chuva, mas segundo a Defesa Civil do município, sem nenhuma ocorrência grave. Em Macuco, um canto da rua Valtair Aleluia, no bairro São José, cedeu com a força da água. Mas segundo o órgão, não houve registro de vítimas. Em Nova Friburgo, também aconteceram algumas ocorrências em virtude das chuvas. No domingo, a rua Pará, no bairro Bela Vista, foi isolada parcialmente em virtude de um buraco que se formou. Já na segunda-feira, um imóvel foi interditado no bairro Vila Amélia, devido a um talude próximo a apresentar risco de deslizamento. Ontem, foram registradas duas ocorrências. Uma delas foi um desabamento de um beiral de uma residência no bairro Suíço. E a outra, o rompimento da tubulação que abastece os prédios da Vila Dom Bosco, no bairro Cordoeira, onde quatro apartamentos em risco foram interditados, sendo que um deles estava desabitado. As equipes da concessionária responsável seguem fazendo os repários necessários. E ainda falando sobre o tempo, a repórter Bianca Chabudé tem mais informações sobre como fica o clima na Serra Fluminense nos próximos dias. Após um feriadão de tempo fechado e chuva constante em muitos municípios da região serrana, o sol finalmente deu as caras, mesmo que timidamente, na manhã desta quarta-feira aqui em Nova Friburgo. A Climatempo prevê tempo instável com muitas nuvens e alguns momentos de sol para os próximos dias na região. A chuva ainda pode ocorrer, mas de forma isolada. As temperaturas devem subir um pouco até sexta-feira, mas outra frente fria deve chegar ao estado até sábado. Então, o jeito é andar acompanhado de um guarda-chuva e um casaco. Bianca Chabudé, para o Multiplix Notícias Noite. E hoje é aniversário da cidade do Carmo. O município completa 140 anos de emancipação político-administrativo. A cidade pertenceu a Cantagalo durante anos e tem muita história relacionada à escravidão, aos primeiros anos da independência do Brasil e à Rota do Ouro. O município, com pouco mais de 19 mil habitantes, de acordo com o IBGE, faz divisa com o estado de Minas Gerais e tem a praça no formato da bandeira do Brasil. Toda a equipe da Multiplix parabeniza os carmenses por esta data especial. E Cabo Frio é o primeiro município da região dos lagos a ter uma família acolhedora. Quem tem mais informações é o repórter Matheus Marinho. Cabo Frio oficializou a chegada dos primeiros menores em situação de vulnerabilidade social a um lar temporário. A cidade é a primeira da região a ter uma família acolhedora. O programa está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e é desenvolvido pela assistência social de cada município. Ele tem a finalidade de garantir a crianças e adolescentes que estão passando por um afastamento familiar o menor impacto possível, assegurando seus direitos básicos de convívio social e familiar. De acordo com as normas do programa, não é permitido que sejam revelados dados pessoais dos acolhedores e dos menores. Quem tiver interesse em ser uma família acolhedora, basta acessar o portal Multiplix. Matheus Marinho de Buzos, para o Multiplix Notícias Noite. É realmente muito bonita essa iniciativa. E agora, mudando de assunto, em Nova Friburgo, o programa Cidade Inteligente já opera há seis anos e conta com 195 câmeras que ajudam desde a solução de problemas no trânsito até crimes. Veja na reportagem de Bianca Chabudé e o Arley Freiman como o sistema funciona e os procedimentos para que a população possa fazer uso das câmeras para solucionar problemas na cidade. Nova Friburgo é considerada a terceira cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, segundo o Atlas da Violência de 2019, que avalia os municípios com mais de 100 mil habitantes. Um dos fatores que contribuem para a baixa taxa de criminalidade é o programa Cidade Inteligente, que foi implantado no município em 2015. Com câmeras espalhadas por diversos bairros da cidade, o projeto tem o objetivo de garantir a segurança da população. Com certeza os índices de criminalidade abaixaram com esse tipo de monitoramento. A gente percebe situações, por exemplo, havia um prédio, por exemplo, uma construção da própria prefeitura que estava sendo pichada constantemente e nós simplesmente reposicionamos uma câmera para focar lá e esse tipo de incidente realmente acabou. Atualmente, 195 câmeras entre equipamentos da prefeitura e de propriedades privadas integram o sistema do Cidade Inteligente. E por trás delas, oito pessoas entre funcionários do projeto Guarda Municipal e Polícia Militar observam atentamente cada detalhe das imagens, que já solucionaram diversos problemas na cidade. A gente captura desde os mais diversos flagrantes. Acidente de trânsito, discussão, bate-boca, assalto, crime. Dos mais diversos, né? Todas as pessoas que vieram aqui e o Cidade Inteligente teve as imagens do incidente, teve como solução ali definitiva. Conseguiu ter a satisfação de resolver o problema. Luiz Cláudio, por exemplo, buscou as imagens das câmeras do Cidade Inteligente para ajudar a irmã, que passou por uma colisão no trânsito ao parar numa faixa de pedestre no centro da cidade. E eu busquei a Cidade Inteligente para verificar se tinha o registro dessa colisão. E realmente tinha, né? Foi orientado que tinha. E o procedimento era que minha irmã, ela teria que fazer um brate, né? Trazê-lo para cá para que a imagem fosse armazenada para vias judiciais, né? Caso ela tivesse que, de fato, entrar com a ação na justiça contra a pessoa que colidiu. Em casos de acidentes no trânsito, para ter acesso às imagens, é preciso levar o documento do habilitado e o do veículo. A cópia do boletim de ocorrência ou o ebrate em colisões sem vítimas também é solicitada pelo Cidade Inteligente. Esses documentos são solicitados para a gente verificar se aquela pessoa realmente está ligada à ação. Com o ebrate em mãos ou com o boletim de ocorrência, o cidadão vem aqui, verifica a imagem e a imagem sendo útil para ela, ela volta ao local, exemplo, a delegacia, informa que no Cidade Inteligente tem uma imagem que confirma as palavras dela e pela própria delegacia chega aqui um documento, um ofício solicitando aquela imagem. E para que esse programa continue contribuindo com a população e garantindo a maior segurança do município, a Secretaria de Ciência e Tecnologia pretende ampliar ainda mais o projeto, principalmente contando com o auxílio de moradores e comerciantes. É nosso desejo realmente ampliar bastante nos dois formatos, com câmeras de terceiros, principalmente porque eu acho que a gente consegue aumentar bastante, aumentar em escala, pontos onde a nossa fibra não chega. Mas mesmo na nossa fibra, a gente pretende, para o ano que vem, a gente já está montando um processo de licitação, para a gente aumentar a quantidade de câmeras em alguns pontos. Qualquer pessoa, qualquer cidadão que queira ceder as imagens para a gente, pode entrar em contato conosco, que a gente vai ensinar, a gente vai até o local, avaliar como é que seria essa integração e viabilizar toda a parte técnica para que a gente tenha acesso só às câmeras externas. E lembrando que para solicitar alguma imagem das câmeras, o cidadão deve procurar o espaço que fica no antigo prédio da Oi, em frente à Prefeitura. E assim eu encerro mais um Multiplix Notícias Noite. Não se esqueça de acompanhar todas as notícias atualizadas sobre as regiões Serrana e dos Lagos do Rio no nosso portal ou então nas nossas redes sociais. Para você, uma ótima noite e até amanhã ao vivo no Multiplix Notícias da Hora. Obrigado. Obrigado.